Olha só, um cão da guarda, um cão de guarda da raça, Rottweiler ficou com a cabeça agarrada em uma roda de caminhão e deu trabalho para a equipe do Corpo de Bombeiros. O fato foi registrado na Avenida Sanitária, no bairro Limoeiro, em Empatinga. A repórter Gisele é quem vai contar toda essa história, Gisele. Saulo, este fato foi registrado no bairro Limoeiro, em Empatinga. O dono do animal foi quem chamou o Corpo de Bombeiros para poder retirar o cão que prendeu a cabeça em uma roda do caminhão. Acredita-se, inclusive, que este fato tenha acontecido durante a madrugada, porque os funcionários, inclusive isso aconteceu em um estabelecimento, os funcionários do estabelecimento encontraram já este animal preso, com a cabeça presa na roda. O pneu do caminhão e a roda foram cortados. Foi um trabalho muito delicado, muito minucioso, até porque o animal estava um pouco fraco. Mas tudo terminou bem, Saulo, o cão saiu bem dessa situação, né? E ele foi entregue ao dono em segurança. E para quem quer saber o nome do animal, é o Thor. Graças a Deus, o Thor, né? Ele conseguiu ser salvo aí pelo Corpo de Bombeiros. E foi um trabalho bastante difícil para retirar o animal dali, viu, Saulo? Eu imagino, Gisele Ferreira, eu imagino. A Gisele não falou aí, mas eu falo. O Thor ficou muito feliz. O cachorrinho feliz Thor de Patinga. Viu, seu Albuquerque Júnior? Viu, seu Albuquerque Júnior? Viu, seu Albuquerque Júnior? Tchau.